A Copa de Mela, estamos na segunda rodada aqui em Alto Garças, jogamos em Perolândia, ganhamos dois jogos, perdemos um lá. E agradecer ao Itin, ao Éder, que está à frente desses times aqui, que começou esse ano agora, começou há pouco tempo. E colhendo frutos para nós já, já foram a semifinal em Rondonópolis, perderam para um time profissional, que é da União, um time que tem uma estrutura grande. E representando bem Alto Garças. Só tenho a agradecer, agradeço também um amigo, um eterno amigo que nós temos, que é o Pé de Bolo, que é igual o irmão para nós, está aqui conosco hoje, prestigiando o nosso evento. Agradeço muito ele por isso aí. E dizer, convidar toda a população, dizer que os meninos estão treinando de segunda a segunda aqui no campo, pode trazer seus filhos, suas crianças para treinar com o Itin. E temos também o Éder aqui hoje no campo, ajudando nós também aí. Então, assim, temos o futsal com o Wesley, temos o futebol de campo com o Itin e com o Éder. Então, temos sempre a disposição das crianças aqui. E, de fato, esse trabalho com a nossa juventude, dando uma ocupação para as crianças e adolescentes aqui do nosso município, né, secretário? Sim, sim. E temos também o vôlei, né, que é o judás, está aí com quase mais de 80 crianças no vôlei. A Sônia com quase 80 também no basquete. Então, assim, a gente sempre incentivou para que tenha isso aí, entendeu? E, graças a Deus, todos os meninos estão tendo um belo trabalho. A prova está aqui no campo hoje aqui, né? O Éder sempre colhendo futebol para nós também, para o município de Alto Garças. E a Sônia, a Sônia com iniciação no basquete. E o judás, que quase beliscamos um vôlei masculino para ser campeão no regional. Então, assim, está sendo bem trabalhado por eles aí e agradeço por isso tudo aí.